Salve galera, beleza? TJ aí na área. Hoje é o dia em galera. Dragon Ball Super, episódio 129. A luta de Goku, instinto superior full power versus Jiren, o cheater de Dragon Ball Super. É galera, será uma grande luta aí ó, a luta que todos estavam esperando. Será mesmo que Goku superou Jiren com essa técnica do instinto superior? Será que Jiren usou todo o seu poder ainda? O que será que vai acontecer hein? Será que ele usou 100% do seu poder? E o Freeza, o que aconteceu com o Freeza? Será que teremos igual na Mechusei Jin, onde o Goku não conseguia derrotar o Freeza. E mesmo o Freeza com 100% do seu poder, não conseguiu se igualar ao Goku. O que será que vai acontecer hein galera? É Dragon Ball Super, está chegando seus momentos finais. Temos aí ó, na arena, Goku, Jiren e Freeza. Sendo que o Freeza nunca sabe onde ele está, ok? Goku, instinto superior full power, será capaz de vencer Jiren ou o Jiren perderá por tempo limite? Ou o Freeza ajudará a derrotar o Jiren? O que acontecerá hein? Tudo isso veremos hoje no episódio 129 Dragon Ball Super. É galera, é até uma pena o Dragon Ball Super estar acabando, porque pô, é algo muito bom, é um anime muito bom. Que agora que está se renovando cada vez mais, tanto na animação, enquanto nas batalhas, ok? Esse torneio de poder trouxe muito, muito além do início das sagas. Trouxe o Mestre Kami, trouxe o Kuririn. Na verdade assim ó, o Tenshinhan, o Kuririn, eu meio que descarto, porque as batalhas foram muito rápidas e eles perderam muito fácil. Mas, o Mito do Kami, Mito do Kami mesmo, Mito do Kami, ele foi top hein? Principalmente no Mafuba, aí ó, que ele derrotou 3 do Universo 4. É galera, mas voltando aqui ó, hoje é a batalha de Goku vs Jiren. Será que vai acontecer? Será que Goku derrotará o Jiren? Será que Goku não será capaz? Será que Jiren terá que usar todo o seu poder para derrotar o Goku? Não sabemos. Então, tudo isso hoje no episódio 129 Dragon Ball Super. Não percam, aqui é o Diego TJE. Não se esqueçam de se inscrever no canal, no novo canal, compartilhar o vídeo. Dá o joinha e fui! Muito obrigado aí galera, e até a noite aí, na nossa live hein? Live de Yu-Gi-Oh! Ou Dragon Ball FighterZ, ou Barbaki, ou Super Nintendo. Não sei, tudo é uma surpresa hein? Então vamos que vamos aí, fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.